A meditação é a prática de se refletir ou pensar sobre alguma coisa ou alguém. É um ato que exige disciplina, já que nossa mente tende a vaguear, fixando-se ora em uma, ora em outra coisa. Mas a meditação é uma parte muito importante da oração, já que nossas ações são influenciadas pela vontade. E nossa vontade é influenciada em grande parte pelo que pensamos. Conclui-se que, se pudermos orientar nosso pensamento ou meditações, poderemos controlar nossas ações. Davi fez a seguinte oração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Deus deu a Josué o segredo do seu sucesso e prosperidade. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. De acordo com esta palavra, está claro que Deus queria que Josué meditasse sobre uma coisa específica. Ele deveria meditar sobre a palavra de Deus. Meus irmãos e irmãs, quando meditamos, precisamos fixar a mente com toda a clareza no assunto sobre o qual desejamos meditar. Muitos crentes começam a meditar sobre o Senhor, mas depois permitem que a mente divague desordenadamente. Afinal, pegam no sono ou ficam exaustos daquilo. Por causa disso, Deus deseja que meditemos especificamente sobre algum assunto. Por um determinado período de tempo, é preciso que sintamos prazer naquilo. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 2 Então, é preciso que nos sintamos motivados para conseguirmos realmente meditar em alguma coisa. Temos que enxergar os benefícios que nos advirão do assunto sobre o qual meditamos. Davi tinha constantemente disposição para louvar o Senhor através de salmos, pois estava sempre meditando na bondade de Deus para com ele. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite, Porque tu tens sido o auxílio, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Salmos 63, 5 ao 7 E diz também, Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Salmos 104, 34 O apóstolo Paulo também percebeu a importância da meditação. Escrevendo a seu discípulo Timóteo, ele lhe diz o seguinte, Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Medita estas coisas e nelas se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. 1 Timóteo 4, 14 e 15 Assim, ele instruíra a Timóteo para que se dedicasse totalmente ao ministério que lhe fora dado pelo Espírito Santo. E o meio pelo qual ele poderia chegar a essa devoção total era pela meditação. Mas aqui também, a oração era para que meditasse em uma coisa especificamente, e não em qualquer coisa. O profeta Isaías profetizou que a maneira de se manter uma paz perfeita era estar em constante meditação acerca do Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3 Sempre que estou preparando meus sermões, peço a Deus que ilumine minha mente, para que eu conheça os pensamentos do Espírito Santo, já que ele é o autor da Palavra de Deus. Depois que termino o esboço, procuro meditar na mensagem que vou transmitir ao povo de Deus. E o Espírito me dá uma nova compreensão do significado da Palavra e como devo aplicá-la para atender as necessidades das milhares de pessoas que irão ouvir a pregação. E isso vai desde a introdução, passando para cada um dos pontos até a conclusão. Embora dominicalmente tenhamos centenas de milhares de pessoas nos cultos, e embora a mensagem seja transmitida para diversos países pela televisão, Então, creio que o Espírito Santo conhece a necessidade de cada indivíduo e atenderá a essa necessidade através de minha mensagem por ele ungida. E é pela meditação que fico sabendo o que devo dizer e quando devo dizer. E depois sempre me vem ao conhecimento casos de pessoas que ouviram a mensagem e receberam através dela alguma coisa de que necessitavam. Como eu soube exatamente o que deveria dizer, eu não sabia, mas o Espírito Santo, sim, e ele comunicou aquela palavra à minha mente na hora em que eu meditava sobre o sermão. Mas eu não medito apenas nas mensagens, mas também em novas orientações e oportunidades que se me apresentam. É possível que um novo ministério pareça muito interessante à nossa mente racional, mas na verdade esconde problemas e armadilhas que surgirão mais tarde e que agora não enxergamos. Então, confio muito na paz de Deus que guardo no coração. Meus irmãos e irmãs, sempre que medito sobre alguma decisão importante a ser tomada, o Espírito Santo me orienta. Assim, quando estou agindo de acordo com a vontade de Deus, sinto essa paz que ultrapassa todo o entendimento, já que realmente ela não pode ser compreendida e muito menos explicada. Mas quando existe no projeto alguma coisa que poderá prejudicar a mim ou a obra de Deus, fico sabendo disso, pois o Espírito Santo remove essa paz e dessa forma revela o fato. Para conseguirmos meditar com sucesso, precisamos primeiramente colocar-nos diante de Deus em silêncio. Depois que permanecemos quietos durante alguns instantes, toda a agitação que geralmente cerca as pessoas, muitos atarefadas, se dissipa e aí estamos preparados para meditar. Tem um sentido que são precisos pelo menos 30 minutos para chegarmos a essa condição de quietude diante de Deus. E é por isso que dizemos que a disciplina é um fator muito importante para obtermos sucesso como guerreiros da oração. Para termos uma genuína experiência de meditação, precisamos manter um coração silencioso diante de Deus. Após o capítulo 39 de seu livro, Isaías faz uma interrupção bastante natural. Ele decorre de uma mudança de direção na maneira em que o profeta transmite a palavra de Deus. Quando Deus encerra as profecias de punição nesse capítulo, ele passa a consolar seu povo no capítulo 40. E esse capítulo, então, é concluído com uma exposição dos princípios divinos. Faz forte e alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 29 ao 31. O princípio evidente nesses versos é o de que a força natural não é suficiente para realizar a obra perante o povo de Deus. Para isso, é necessário possuir uma força que ultrapassa a da juventude e da capacidade natural. Qualquer pessoa que se dispuser a esperar no Senhor pode ser qualificada para realizar a grande tarefa que se acha à sua frente. Pois a fonte de suas energias não é natural, mas sim espiritual. Existem muitas pessoas hoje em dia que se acham tão atarefadas que não dispõem de muito tempo para oração e muito menos para esperar diante do Senhor em meditação na palavra. Assim, não conseguem ouvir a voz interior do Espírito Santo, já que ela não é muito alta. Elias aprendeu essa verdade. Ali entrou numa caverna onde passou a noite e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe, Deus, sai e ponha-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse Que fazes aqui, Elias? 1 Reis 11, do 9 ao 13 Meus irmãos e irmãs, Elias aprendeu que a orientação desejada Não estava nas manifestações ruidosas do terremoto, do fogo ou do vento. Não, o Senhor lhe falou com uma voz tranquila e suave. A condição para ouvirmos a voz de Deus é ficar em silêncio e meditar na palavra. Se estivermos por demais atarefados para meditar, estaremos muito ocupados também para ouvi-lo. Contudo, não podemos encarar com descaso a questão de se ouvir a voz de Deus. Devemos sempre lembrar que tudo o que o Senhor tinha a dizer sobre temas doutrinários já o disse nas Escrituras. Então, sempre que Ele nos disser alguma coisa, nunca irá contradizer a Bíblia, sua palavra revelada e inspirada. O cânone das Escrituras encerrou-se com o último versículo de Apocalipse, que conclui com as seguintes palavras Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Apocalipse 22, 18 Um dos aspectos da meditação que eu, pessoalmente, mais aprecio é o que chamo de dar um passeio espiritual. Assim como gosto das raras oportunidades de dar um passeio a pé sem destino específico, assim também gosto de meditar ou esperar no Senhor sem um objetivo específico em mente. Fico simplesmente quieto na presença de Deus e gozo dessa presença. Nesse momento, não tenho nenhum desejo especial. Quero apenas a presença dEle. Então procuro isolar-me, sento-me numa poltrona confortável, fecho os olhos e me ponho a esperar no Senhor. Posso não ouvir nada e não sentir nada, mas sempre me sinto revigorado após esse passeio espiritual com meu querido Senhor. Esse tipo de refrigério espiritual pode durar horas e horas. No livro de Judas, lemos o seguinte a respeito de Enoque. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que ímpiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Mas Gênesis diz apenas o seguinte, andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu trezentos anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram trezentos e sessenta e cinco dias. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5, 22 ao 24. O que aconteceu com Enoque, meus irmãos? Enoque foi um profeta no início da existência humana na Terra. Nessa época, os homens ainda conheciam os fatos acerca do Jardim do Éden, isto é, sabiam da experiência de Adão quando este caminhava com o Senhor na viração da tarde. E Enoque proferiu profecias relacionadas com uma época em que estava para vir, a segunda vinda de Cristo, para executar julgamento sobre a Terra. No decorrer de seu ministério, porém, ele aprendeu a caminhar com Deus. Deus apreciava tanto o prazer que tinha na companhia dele, que diz a Bíblia, e já não era. Deus o levou para o céu, para gozar de sua companhia o tempo todo. E ele também estava aguardando a segunda vinda de Cristo, quando Enoque também será um dos dez milhares de santos, ou um número incontável de santos que retornarão com Cristo, o justo juiz. Não existe nada mais importante para mim do que esse ilimitado momento de comunhão que tanto aprecio. Muitos dos membros de nossa igreja gostam de ir para o monte da oração para praticarem esse tipo de comunhão e meditação na palavra. Outros arranjam um lugar em sua casa mesmo, um lugar silencioso. Na verdade, o lugar onde meditamos não tem muita importância. O importante é que pratiquemos a meditação na palavra e a oração por todos os dias das nossas vidas. Glória a Deus! Deus abençoe a sua vida. Você que talvez chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas para que eles também sejam abençoados. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!